Fico no Mundo da Lua Que coisa gostosa me apaixonar por você A outro lado dos pontos de fada Eu sou diplomada, fui contra a maré Sou fruta madura, sou mais que sofrida Sou doida, varrida, sou mais que mulher Bebi o passado, traguei o presente Tornei-me valente pra sobreviver Eu fui muito errada, ficando marcada Agora parece você Me deu de presente um brilho na alma A estrela mais galva, a luz de Plutão Fui sua rainha, a virgem de Vênus A dona do seu coração Fico no Mundo da Lua Quando você vem me amar Seu olhar me põe cada mulher Que coisa gostosa me apaixonar por você A um outro lado dos pontos de fada Eu sou diplomada, fui contra a maré Sou fruta madura, sou mais que sofrida Sou doida, varrida, sou mais que mulher Bebi o passado, traguei o presente Tornei-me valente pra sobreviver Eu fui muito errada, ficando marcada Agora parece você Me deu de presente um brilho na alma A estrela mais galva, a luz de Plutão Fui sua rainha, a virgem de Vênus A dona do seu coração Fico no Mundo da Lua Quando você vem me amar Seu olhar me põe toda lua Que coisa gostosa me apaixonar Fico no Mundo da Lua Quando você vem me amar Seu olhar me põe toda lua Que coisa gostosa me apaixonar Fico no Mundo da Lua Fico no Mundo da Lua Quando você vem me amar Seu olhar me põe toda lua Que coisa gostosa me apaixonar